Você lembra quando você era criança e fazia coelhinho da Páscoa a partir de rolinhos de papel higiênico? Vamos fazer junto? É bom passar o tempo e as crianças vão se divertir, você vai ver. Eu peguei o material básico que são os rolinhos de papel higiênico, as colas, tesouras, canetinhas. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí